Fala gurizada, estamos aqui ao vivo, deixa eu ver se entrou aqui, quem tiver no chat por favor nos responda, que estamos aqui ao vivo, diretamente eu de Porto Alegre, tô aqui com o Charles, fala alguma coisa Charles. Opa, beleza gurizada, estamos aqui então acompanhando de perto todo o andamento aí do Hangout e vamos aprender alguma coisa aí com o Gabriel, que é o cara dos investimentos. E estamos aqui também com o Bill, Bill Martinez, fala aí Bill. Também tô aqui disposto a aprender com essa excelente ferramenta e estamos aqui pra isso. Só aí, os dois são marombeiros profissionais, o Bill tem quanto de braço? 50 mil, é um cara que é fácil dar um soco, né? Não é um cara que é bom passar aí brigando. Mas vamos lá, Atílio, tudo contigo. Deixa eu já compartilhar a tela então, aproveitar. Vai, manda a pala. Opa, compartilhei errado? Não, você compartilhou? Tá compartilhada. Tá compartilhada, meu garoto, meu ídolo. Então, só lembrando a todos que fórex e derivativos aí são negociados em margem e negociações de margem carregam um risco significativo. Essas negociações não podem, não são recomendadas a todo tipo de investidores. Até porque... Calma aí, eu não sei se eu tô compartilhando mesmo ou não. Tá, tá compartilhando sim, Atílio. Aqui no YouTube... Tá compartilhando aí, vamos ver. No YouTube não sei se tá. Eu acho que tá... Deixa eu ver no YouTube. Não, deixa eu tentar de novo. Tenta de novo aí. Difícil. É, no YouTube não mostrou. Aí. Agora foi. Enfim, só lembrando a todos, né? Fórex e derivativos são negociados em margem e isso é um mercado de risco, então se alguém te falar que é garantido, que é 100%, cola comigo que eu te garanto, qualquer coisa nessa linha pula fora que a galera tá tentando te enganar, né? É um mercado de risco, o ponto é ter consistência mas uma perda ou outra sempre vai existir. Resultados passados não garantem resultados iguais e similares o mercado aí tá sempre mudando é importante saber disso e é recomendado investir apenas o dinheiro que você tá disposto a riscar porque de novo é um mercado de risco se você colocar um dinheiro que você não pode perder com certeza você vai perder o psicológico vai te atrapalhar então não coloca nada que você não possa perder no mercado aqui tem os meus contatos pra ser sincero, eu acho que eu não olho o meu privado do WhatsApp e do Telegram desde sexta-feira ontem eu tava no antigo escritório eu fiquei longe do meu PC o dia inteiro então só depois que terminar o Hangout que eu vou conseguir ver e responder todo mundo no meu WhatsApp tem, deixa eu ver deixa eu ver isso que eu vi que o Zé até ficou colocando em uns grupos 17 mil mensagens de 64 conversas fora as que eu já mutei, né? então tem que ter um pouco o pessoal que mandou mensagem só ter um pouco de paciência que eventualmente eu chego em você e uma coisa, quando eu tive que começar uma parceria ele falou assim, ó Gabriel, não tem problema pode mandar todo mundo falar comigo que eu vou sempre te atender que eu vou atender todo mundo depois de quatro meses não, não, tô cansado, tô estressado não dá pra atender toda a gente ficou rico, né, tio? essa conversa nunca existiu a segunda parte a primeira parte existiu, sim então vamos lá deixa eu compartilhar agora a minha tela vocês estão vendo a minha tela aqui? compartilhar a tela deixa eu ver deixa eu compartilhar aqui então foi gurizada, primeira coisa, olha só isso aqui é o Banco Inter os caras disseram aí a gente anunciou que podia ser um site não sei o que com um plugin esse aqui é o meu computador não tem plugin não tem nada é o Banco Inter, certo? e este aqui é o saldo uma parte do saldo que a gente vai comprar em bitcoins 475 mil e 700 reais certo? hoje vamos ver quanto é que tá o bitcoin aqui deixa eu não fazer propaganda de exchange vamos botar no dólar hoje bitcoin hoje o bitcoin tá 28 mil então vai dar em torno aí de uns 16 bitcoins então tá aqui, ó o saldo certo? tem stop o que que acontece? tem muita gente que conta muita história a gente não conta história entendeu? então qual que seria principalmente ah, outra coisa também deixa eu mostrar pra vocês aqui ó isso aqui são os nossos robôs ó alguns deles e opa, já eu cliquei aqui e este aqui é o Gabriel Zanatta é um pode se dizer que é robô também mas é mais uma conta aí gerenciada e olha a rentabilidade primeiro mês não teve nada março não teve movimentação abril teve 10 o que que eu tô clicando aqui? teve 10.42 maio teve 19.64 e agora junho já com 2.12 dia 4 certo? vamos ver se a gente consegue continuar nesse 10 20.40 mas este ganho aqui do do mês passado foi fora do fora da curva entendeu? nossa meta é de 5 a 10% ao mês 19% é realmente muito e o mais interessante é o nosso drawdown o que que é o drawdown? o drawdown é o risco da criança entendeu? a gente pra ganhar 35% a gente arriscou somente 8.9 de capital este aqui é o MyFXBook certo? e este aqui é o Zulu Trader certo? este aqui é o Zulu Trader que é onde está a estratégia e tal onde a gente foi iniciou aqui a BioSGFX que é o nosso broker certo? então também tu pode ser pode acompanhar por aqui as nossas operações porque Grisada olha só a gente não vende robô a gente não vende curso a gente não vende sinal a gente não vende absolutamente nada certo? quem ganha no mercado ela não conta a história entendeu? o cara que tem que contar a história o cara que voa que faz o que acontece não ganha no mercado então tudo nosso é 100% gratuito desde o nosso primeiro webinar foi em 2016 não me falha a memória tio? estou certo? acho que foi no final de 2016 até hoje nada a gente toda segunda-feira faz um round out tem o nosso grupo e tudo é 100% gratuito tudo 100% gratuito então Grisada se o cara vende sinal vende curso vende indicador vende robô não acredite certo? porque o mercado está aqui é só o cara ver é só ter MyFaxbook e MyFaxbook tu mata a charada a Tílio muita gente perguntou sobre o Zulu Trader dá uma falada sobre o Zulu Trader que muita gente dos grupos está me perguntando deixa eu botar manda bala deixa eu botar aqui o que é o Zulu Trader? o Zulu Trader é uma forma de você copiar as operações não só ele dá um 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 resumo da conta se quiser deixar aberto o seu Zulu ah vou botar deixa eu então o grande ponto é o seguinte ele mostra várias informações que você precisa sobre o negociador como se fosse uma Fxbook mas o foco dele é o seguinte você consegue copiar a operação de qualquer pessoa que está lá dentro enviando as operações sem ter um custo adicional né então se você for ver o MyFaxbook ele tem um o site deles é eles tem um site de terceiro não lembro agora o nome que você tem que pagar acho que 25 dólares só para fazer o setup para copiar alguém mas paga aquela pessoa todo mês o MQL5 também você tem que pagar aquela assinatura todo mês para a pessoa você só pode copiar uma pessoa por conta o Zulu ele parece para dar uma solução focada nos investidores nos investidores e não nos provedores de sinais como são os outros sites então esse é o motivo de eu gostar tanto do Zulu então vocês vão ver que ali à direita da descrição da estratégia tem um botão siga se vocês inteirem com a sua conta do Zulu seja a conta real ou a conta demo você clicar nesse botão siga você já está copiando as operações do Zonata e aí você não tem que pagar nada deixa eu reformular isso você não tem que pagar nenhuma taxa mensal o que acontece é que o Zulu ele vai aumentar o spread na sua conta para cobrir os custos então a vantagem é essa você ter uma conta separada só para o Zulu que vai ter o aumento do spread e aí você pode seguir quantas pessoas quiserem se você quiser seguir o Gabriel o Gustavo também que está no grupo também tem um Zulu o Gustadamos o ranking você vai ver que eu até vou apontar ali o Zonata está em 3.800 no ranking o Gustadamos acho que está em 1.400 agora aí sim é que eu não estou no escritório agora mas se não eu mostrava depois eu mando no grupo o link do Zulu trade dele então a vantagem é essa você pode copiar mais de uma pessoa ao mesmo tempo e você tem o controle total do risco como as operações são feitas no meu canal do YouTube tem um vídeo é só colocar Zulu trade ou CGFX no YouTube que aparece e aí eu explico certinho como fazer a conta DM e como como seguir e outras coisas também o Zulu ele tem uma parte de social trading ele mostra o que a galera está comprando o que a galera está vendendo então ele tem umas calculadoras também então é super interessante para quem está começando acho que é uma ótima alternativa de verdade todas as parcerias que a gente já fez com as empresas diferentes a gente tem a trading central a gente tem a recogna a gente tem mas enfim a gente tem várias diferentes parcerias para mim o Zulu é a mais vantajosa do ponto de vista do investidor que de novo é uma cópia de operações com foco no investidor não, beleza eu só fui ver que hoje deu os mata-mata da Libertadores o Grêmio pegou estudiantes mas beleza vamos lá Atilio site inspirado aqui vamos lá e o que que tu me diz do MyFaxbook tu gosta do MyFaxbook o que que acontece muitas pessoas me perguntam do My do MQL5 eu não uso MQL5 porque ele está todo histórico não tem como travar o teu histórico como as minhas operações são de longo prazo os caras vão lá e veem as operações o que que tu acha do MyFaxbook Atilio? se for só para mostrar a conta eu acho o MyFaxbook melhor do que o MQL5 eu acho que ele traduz melhor o que você está fazendo na conta do que o MQL5 eu já vi pessoas falando assim ah mas o MyFaxbook dá para manipular o MQL5 não dá não os dois a manipulação é igual inclusive o ponto é o seguinte vocês vão ver ali volta no topo o Zanata do seu vamos lá vai lá está vendo ali o updated 22 minutos atrás foi a última vez que o Zanata fez o update da conta dele no aí no MyFaxbook o que acontece é o seguinte muita gente as pessoas de má índole eles vão eles desligam a atualização quando a conta está mais arriscada para não salvar o dradown mais elevado então isso dá para fazer no MyFaxbook e dá para fazer no MQL5 então já te aviso em timão que a manipulação que ocorre em um dá para fazer no outro o grande ponto é que o MyFaxbook ele te mostra certinho quando foi a última atualização também dá para ver isso no MQL5 mas não é tão visual como o MyFaxbook na minha opinião então eu prefiro o MyFaxbook por duas razões um que logo de cara você já vê quando foi a última vez que foi feito o upload o update aliás da estratégia então você sabe por exemplo se ficou sei lá três dias sem atualizar um dia sem atualizar é bom parar e perguntar o porquê e outra coisa a forma como ele organiza essa informação para mim eu acho bem melhor do que o MQL5 e se o foco é copiar então é Zulu para mim tem que ser o Zulu nem o MQL5 nem o MyFaxbook se é para copiar eu acho melhor é o Zulu inclusive no Zulu vocês na USG vocês conseguem copiar qualquer pessoa que esteja no Zulu Trade não só a galera que está na USG então vocês podem copiar qualquer negociador perfeito porque o mais importante este ano é a gente buscar consistência 2018 ano da consistência por isso tem o Macron também aqui que ele fez no primeiro mês em abril 5.52 maio ele fez 7 fez 8% e agora em junho já fez 0.69 a gente tem diversos robôs conversem com a Tílio entrem em contato com a Tílio no grupo certo que a Tílio falou que o e-mail dele está sobrecarregado que o WhatsApp está mais sobrecarregado ainda mas no grupo é onde ele responde e outra coisa o horário do Tílio é o Tílio está agora em Taiwan entendeu então o horário do Tílio é das 10 da noite até as 10 da manhã não adianta no meio da tarde chamar ele certo Tílio? Ah não mas pode mandar mensagem que aí assim que eu ver eu já respondo uma recomendação geral pra vocês não só mandem oi pra mim mandem o oi e aí logo em seguida o que vocês precisam só pra agilizar o contato porque eu estou 11 horas na frente de vocês se bem que em 2 semanas isso é resolvido né que eu já estou quase no Brasil exatamente eu vou ficar no mesmo fuso que vocês exatamente em 2 semanas os hangouts serão ao vivo a gente vai poder abraçar o Atílio você vai querer dar um beijo no Atílio ou Charles? olha um beijo eu não digo mas é um abraço de urso um abraço no Atílio também? um abraço por trás e aí Atílio? depois você abriu o hangout falando que não pode brigar com eles eu vou ter que aceitar né fazer o que? o que tu acha que é uma boa brigar com o Bill? olha Bill é meu grande amigo há anos né Bill a gente nunca brigou espero não ter as experiências desagradáveis o Tinha Academia como é que era? o Tinha e quanto é que tu botava no supino? ah não lembro acho que uns 150 o que tu acha? 150 no supino Atílio tá bom pra ti? é uma vez e bem aí eu não tiro o meu calma aí que o Guiado e o Chari tá trocando aqui botando pra carregar o celular não o Bill é o cara assim ó 56 de braço tu não encontra em qualquer esquina então gurizada vamos lá deixa eu falar um pouquinho aqui agora do tu quer falar mais alguma coisa aqui Atílio? não basicamente isso né acho que se for pra mostrar a conta eu acho que o MyFxbook é o melhor dos três e se for realmente pra enviar ou pra copiar a melhor coisa é o ZuluTrade ah é uma coisa importante a pessoa enviando o sinal no ZuluTrade o provedor de sinal do ZuluTrade ele só ganha o dinheiro se ele fizer lucro naquele mês então não é igual o do MyFxbook ou igual o MQL5 que você pagou mesmo tendo prejuízo você vai ter o aumento de spread no ZuluTrade mas você pode considerar isso como o custo da operação e aí a pessoa que você está copiando que você pode copiar várias pessoas aquela pessoa específica ela só vai ganhar o dinheiro que você pagou se eles fizerem lucro então o interesse de fazer lucro é muito mais forte no ZuluTrade do que nos outros e eu me lembrei agora quem quiser ver o Bill no nosso grupo ali do Telegram eu mandei uma foto dele e um vídeo então vejam ali que vocês vão ser fã dele vou fazer uma pergunta para o Atílio para a marinheira de primeira viagem Atílio qual seria o valor mínimo vantajoso para o investidor que está começando no mercado por exemplo esse Zulu tá o Zanato consegue abrir o Zulu de novo Atílio o que você não me pede que eu não faça Atílio fala para mim está meio comprometedor hein Atílio então gente o Zanato abre o Zulu de novo deixa quieto se você rolar para baixo Zanato só um pouquinho deixa eu peraí deixa eu ir pelo Hangout isso para aí ali a esquerda embaixo vai ter assim outras informações aí um pouquinho em cima visto patrimônio mínimo necessário esse mesmo precisa de você precisa ter mais ou menos 20 dólares na sua conta para começar a copiar com o lote mínimo mas o que eu recomendo é o seguinte é começar com pelo menos uns 100 dólares para você ter mais margem para erro porque se você colocar aí por exemplo 20 dólares aí como eu falei no começo é um mercado de risco não tem nada 100% então você começa com 20 dólares aí a primeira operação depois que você entrar é uma operação que perde dinheiro você vai para baixo desses 19 dólares necessários você não consegue copiar mais então só para evitar dor de cabeça eu recomendo começar com normalmente a galera começa aí com uns 100 dólares em média mas se você for mais longo prazo eu recomendaria mais o jeito mais fácil de ver isso aí tudo é abrir uma demo vocês podem abrir uma demo tanto nos low trade ou uma demo na USG e colocar o dinheiro que vocês falam assim ah esse mês eu tenho o equivalente a 50 dólares livre será que dá certo vou abrir uma demo colocar 50 dólares e ver o que acontece é o jeito mais fácil porque eu tenho um cliente ele começou com 25 dólares em duas semanas ele levou o dinheiro para algo em torno de 3 mil na terceira semana ele perdeu tudo é mas vamos lá vamos lá depois isso não acontece sempre teve robô em dois meses 1.700% mas não é assim não é o cara vai botar e vai ficar rico exato exato o risco está lá toda a operação dele ele arriscava 100% do capital então a qualquer momento ele perdia tudo a diferença é a seguinte esse é um cara que já está comigo há 3 anos 4 anos 4 anos eu conheci ele acho que meio ano antes de conhecer o Zanatta já me traia desde lá esse cara é do como chama Oriente Médio e aí ele está no mercado há anos e anos bem antes de eu entrar no mercado ele já estava no mercado então é assim precisa de muita experiência para fazer esse tipo de coisa o jeito a coisa que mais vai acontecer no começo se você arriscar muito você vai perder tudo eu vou te fazer uma pergunta agora então eu me diz uma coisa me explica por que que as contas me explica por que que surgiu as contas árabes e como elas funcionam eu estava discutindo com um cara hoje um cara lá de Dubai e eu não consegui explicar para ele a diferença da conta normal para a conta árabe como é que funciona a diferença é a seguinte por causa do eu esqueci o nome a lei Sharia acho que é Sharia? bom, enfim eu não conheço a religião deles tanto para para lembrar o nome certo mas tem um uma uma das das leis da religião deles é que eles não podem ganhar dividendos eles não podem nem pagar nem ganhar dividendos parece que o lucro é tipo esse tipo de lucro lucro não é como dizer não é certo nos olhos deles e aí acontece que para contas árabes eles não pagam swap mas em contrapartida eles tem uma uma alavancagem pior e um spread pior para compensar porque para eles podem pagar o spread mas não pode pagar o swap as permanências então essa é a grande diferença eles não pagam permanência mas pagam um pouco a mais no spread no fim das contas não compensa se alguém fala ah, não quero pagar spread não quero pagar swap aliás enfim você tem que pagar mais spread no fim das contas não compensa mas não é algo que eles podem fazer não é uma escolha que eles têm eles têm que seguir pela conta sem swap por causa da religião deles perfeito só a causa do swap para quem está marinha de primeira viagem tá swap é uma é como se fosse o IOF entre dois países é a diferença de impostos que você tem que pagar entre dois países porque no fórum você está negociando duas moedas você está comprando uma e vendendo a outra então sempre vai ter uma diferença de impostos entre as moedas e aí por exemplo tem países como o Japão que a taxa de imposto a taxa do cartão é negativa aliás a taxa de investimentos é negativa taxa de juros de juros isso juros a taxa de juros é negativa então o se você está comprando a moeda japonesa se não me engano é isso acho que se você está comprando a moeda japonesa a sua permanência é positiva mas o normal é ter a permanência negativa deixa deixa o pião o artigo da patrão deixa o pião explicar o negócio é o seguinte por exemplo tem a taxa de juros americana e a brasileira a taxa de juros brasileira é a taxa selic eu acho que está 7% a taxa de juros americana é 0.1 certo? 0.1 então o que isso significa? que se tu for comprar dólar em relação ao Brasil velho se tu esperar a longo prazo é gol é transform entendeu? é o que a gente pode mostrar aqui tem vários vídeos aí do MXM versus o dólar que se tu pegar no longo prazo tu vai ganhar comprar um dólar frente ao dólar mexicano e não fazer mais nada em 10 anos tu vai ganhando muito dinheiro entendeu? por quê? porque a taxa de juros mexicano é absurdamente maior que a taxa de juros dos Estados Unidos então se todos os investidores usassem a estratégia de Warren Buffett que é comprar um dólar por 20 centavos 20 centavos ia acabar então pra um pouco como é que eu vou dizer pra ficar um pouco mais equilibrado com os que operam day trade o broker cobra o broker não não sei quem cobra é o broker que cobra ou é o fora os bancos e aí o broker tem que pagar pros bancos é todo o que acontece assim toda meia noite horário da plataforma a gente tem que pagar pros bancos essa diferença então quando fecha o dia quando fecha o dia contabilmente pra gente a gente tem que pagar pros bancos a gente desconta da conta dos clientes e manda pros bancos exato e aí a outra coisa é que essa taxa ela muda bastante ela pode mudar de dia pro outro é porque muita gente me pergunta ah mas suas operações vão no prazo Gabriel como é que é o swap velho o swap eu não sinto porque se eu acerto uma tendência o swap vai é boa noite amor ele vai me cobrar vai me cobrar um preço ínfimo 2% 3% 4% da operação pra ser sincero eu nunca vi um dia que teve menos movimentação do que o valor do swap normalmente se você deixa a sua operação aberta por mais de um dia o swap fica muito pequeno em comparação tanto positivo quanto negativo ele fica muito pequeno em comparação agora a única coisa evitem abrir ordens perto da meia noite horário da plataforma principalmente se você for fazer scalping que é 8 horas no Brasil porque se você for por exemplo se você abrir perto da meia noite o swap ele vai ser muito grande em relação aos pontos movimentados então evitem abrir perto da meia noite a não ser que vocês vão deixar essa ordem por alguns dias e outra coisa quem for operar o ouro tem muita gente agora aí chinês principalmente operando ouro o que acontece não se desesperem porque das 7 às 8 não há liquidez no ouro não há movimentação no ouro tem a tira aí eu já não sei o ouro pra mim é mesmo quando ainda tinha a demo que eu tava negociando pra mim o ouro pra mim nunca deu certo viu tem alguma pergunta pra tira não enquanto tu toma meu boleto mas é isso é o seguinte pra quem tá começando não tem muita saída tem que colocar a mão na massa abrir uma conta demo e ir fuçando fica clicando vê o que acontece só de olhar ninguém aprende de que? de fora fora como é que tu comenta a demo tá indo bem? como é que tá bem? com média de 30 44% mesmo aí sim aí 30 44% ao mês esse é o cara você não vai fazer igual a minha esposa ela tá me olhando feio agora ela não entende português a sorte ela entende sim tá me ameaçando agora toda vez eu fiz uma demo pra ela e aí toda vez que eu chegava em casa olha ganhei não sei tantos dólares olha tô super rica nossa tô ganhando muito dinheiro nossa sou investidora profissional aí um dia eu cheguei em casa e nada super estranho aí aí como tá a sua conta não porque é demo não é dinheiro de verdade então não importa é uma perda de tempo você perdeu tudo né não pode ficar muito confiante é complicado tem mais perguntas já eu vejo que o pessoal ganha muito dinheiro na demo mas quando vai na conta real é um problema né na verdade o esquema é o seguinte o Zanatta ele odeia demo mas a realidade é o seguinte a demo a demo ela serve pra organizar a sua estratégia se sua estratégia tá dando certo aí você vai pra real pra organizar seu psicológico e uma coisa importante existem dois dois grandes sentimentos né quando você tá negociando primeiro é o medo da perca né é perder o que você já ganhou então é você fechar a ordem muito cedo e você e a perda realmente né quando você tá perdendo muito dinheiro dinheiro você não consegue fechar a sua ordem porque você tá com medo de assumir a perda e você tem a ganância né você achar que você não tá ganhando o suficiente você empurrar seus limites e eu vejo que a maior causa dos problemas é a ganância é do tipo ah ganhei negociando 0.01 aqui na minha conta eu vou aumentar pra um lote pra ganhar 100 vezes mais porque eu sou o cara e aí a sua conta não tem a margem suficiente pra aguentar a perda e aí você acaba tomando stop out então é igual o Anderson o Anderson Luiz acabou de falar vai com o lote de 0.01 e pronto é exatamente isso a ganância é a pior coisa é mais perigosa a ganância do que o medo de você perder uma ordem é verdade é essa parte aí do psicológico é eu tive uma experiência ativa mas não no forax sim nas criptomoedas eu sei que talvez não tenha muito a ver com com hangout mas pode falar é a parte psicológica é igual investimento eu dobrei meu capital dobrei meu capital em pouco tempo em questão de um mês até um pouquinho menos de um mês e e achei que é tu forçar entende tu querer ganhar mais é bem a ganância mesmo e acabei até tendo não digo uma perda mas eu perdi o meu lucro boa parte do meu lucro é menos mal mas eu te falo assim que como corretor eu consigo ver a operação de todo mundo que está comigo e claro que tem sigilo até se eu passar qualquer tipo de informação dessa a gente perde nossa licença na SIC mas o que eu vejo é isso é é muito comum principalmente a galera que está começando quando eles acham aquela consistência eles querem aumentar o lote e a consistência não é aumentar o lote é você continuar fazendo arroz com feijão que os lucros eles vão eles vão aumentando aos poucos exatamente aumentar o lote e e você é empurrar o seu o seu stop loss são são as piores as coisas que você faz na sua conta e vou falar uma coisa para o Charles aqui está chorando mas a Kelly ali a Kelly criptacoin está de prova o Charles me vendeu acho que 10 ou 5 litecoins a 500 fila 450 tirou ali uma grana e agora está 300 e pouco o litecoin está dando risada aqui falou bah te vendi empurrou o prejuízo né é malandro está rindo aqui feliz alegre mas isso aí é do jogo isso aí acontece deixa eu ver quem falou grisada quem estiver na sala dá um oi deixa eu ver lucas vocês fazem day trade e para mais dias na verdade eu lucas não gosto de day trade certo eu não gosto de day trade eu faço operação de longo prazo eu acredito que day trade é vamos mostrar na prática aqui talvez tem mais alguma outra pergunta tá eu vou mostrar na prática aqui porque eu não acredito no day trade Anderson Luiz e quem tem gente que deposita 100 na corretora e começa a fazer operações com lote não isso aí não existe o cara que opera deposita 100 dólares com lote 0.05 0.010 quebra a conta isso aí é fato na verdade os dados eu posso estar até errado mas assim existe o sistema 90 90 90 90% dos traders perde 90% do seu capital em menos de 90 dias certo então fujam fujam de ganhos absurdos isso não existe entendeu isso não existe o cara que vai dizer pra vocês que tá ganhando milhões ou pode ser milhões na conta demo ou pode ser milhões em qualquer outro lugar mas não na deixa eu só dar uma matemática pessoal mais novo provavelmente não vai não vai entender muito dessa parte mas só pra só pra te dar uma noção de grandeza você negociar com 0.01 pra cada 100 dólares cada um ponto que movimenta no gráfico você tá ganhando ou perdendo 0.01% do seu capital total eu tava olhando no EURSD porque eu tive que gravar esse mesmo tópico ontem eu gravei um vídeo pra CCTV como se fosse o a Globo da China né a gente tem um a USG tem um programa toda terça eu acho enfim e o meu tópico era justamente isso qual o tamanho do lote pra sua conta então eu tava eu tava olhando né no EURSD nos últimos dias se você for olhar o gráfico diário você vai ver que entre inicial e final normalmente EURSD vai ter uma movimentação aí de mil a dois mil pontos por dia né assim é conta de padaria e aí só pra dar uma noção então se você abrir com 0.01 no começo do dia e o mercado for 100% contra você e aí o mercado andou aí mil pontos com 0.01 isso vai representar 10% do seu capital então em um dia se você for negociar mais como chama intraday né acho que é intraday não swing trade quando você carrega por mais dias é swing né isso então se você for negociar mais swing e aí o mercado tá sempre indo contra você você vai tá perdendo 10% do seu capital ao dia com 0.01 pra cada 100 um SD é por isso que a gente fala né os mesmos o Zanato o Zanato que eu tava conversando com ele ele fala eu só negocio 0.01 pra cada 10 mil por quê? porque aí esse percentual cai agora se você tá negociando intraday né até respondendo a pergunta do Bill é Bill né o nome eu sou muito ruim de nome Bill Martinez o homem a lenda a pergunta do Bill é justamente isso né você você ter mais capital no mercado então por exemplo você negociar com 0.01 e o mercado for contra você você perde 10% o mercado for a favor de você você ganha 10% né mas vamos falar das coisas ruins primeiro então com 100 dólares pra cada 0.01 são 10% mil dólares passa a ser 1% 10 mil dólares que é como o Zanato por exemplo opera passa a ser 0.1% né por dia que você ganha ou perde então essa é uma grande é uma boa maneira de vocês entenderem qual o capital que eu preciso pra operar minha conta e vou falar uma coisa pra vocês ontem o Atili tinha acabado de gravar pra Globo da China e daí o cara veio lá o japonêsinho e falou ó tu vai ter que gravar de novo mas vou ter que de novo gravar lá o Atili é o William Bonner o Atili é o cara já viu tá conversando com o William Bonner da China esse é o cara o pior que eu não tinha noção tipo eles só viraram e falaram assim ó Atili a gente tem um programa um programa X aí e aí todo mês você tem que aparecer por 5 minutos ah beleza né que seja tava achando o cara tipo esses canais de TV paga que ninguém assiste né aí tava numa exposição na China acho que não me engano foi em Xangai enfim tava numa exposição e aí um cara falou ah você é o cara da TV aí o cara da TV é não eu tô acompanhando o programa da USG no canal tal aí eu fui atrás eu perguntei tem uma menina que é o nosso marketing na China eu falei assim mas como como grande esse canal aí eles explicando realmente é tipo o jornal nacional tipo a gente tá no jornal nacional do que chinês eles são muito fortes pra investidores né então é como assim imagina a Globo é como a Globo é hoje né então você tem a Globo Globo News a não sei o que Finança Band a mesma mesma linha né então a gente tá no como se fosse na Globo Finança ou na Band Finança e aí e mó galera assim tipo a mim foi super surpresa não tava esperando esse tipo de coisa é até mesmo os nossos próprios robôs né os caras diziam assim ah pra botar o Trump ah 100 mil dólares iniciais pô os caras meu Deus 100 mil dólares só que o público da China é piada o cara pra fazer um teste o cara põe 500 mil dólares 400 mil dólares só que o Brasil é complicado é o chinês ah vou colocar um pouco só pra testar sua corretora deposita 10 mil é é é é é é é é é você ter uma noção ticket médio da China o que é ticket médio é quando o cara começa a investir na China é 10 mil dólares no Brasil é 200 dólares entendeu é então é uma outra diferença disso aí pra vocês verem é o seguinte é pra minha equipe eu sou que assim a a empresa eles querem ter o maior lucro possível claro né ninguém tá no mercado financeiro vou fazer a caridade e aí e tá tipo a diferença de spreads entre as contas é justamente o quanto a corretora ganha né e aí eu comecei a brigar 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 eu consegui abaixar o o depósito mínimo da conta VIP né que é o nosso melhor spread de 50 mil vocês forem ver no site precisa de 50 mil do 50 mil de depósito pra ter a conta VIP eu consegui abaixar pra pro pessoal que fala que tá fala português e tá no nosso grupo do Telegram pra mil dólares pra ter esse melhor spread eu fiz o mesmo trabalho com a China eu não consegui abaixar menos de 10 mil e interessante isso não é um problema na China fala assim mas essa informação é importante então a partir de mil dólares eu consigo ter um um spread aí bem bem interessante é o melhor spread que a gente consegue realmente dar pra vocês ó grisada vem aqui ó todos os prêmios que a USG ganhou 2015 2016 2017 2016 ela só não ganhou 2018 porque ainda não não acabou 2017 ó melhor broker da Ásia 2017 melhor broker da Ásia 2016 melhor broker da Austrália 2016 melhor broker da Austrália então a gente a USG é simplesmente por dois anos consecutivos o melhor broker da Ásia e a Ásia o ticket médio lá é 2 mil dólares Brasil ticket médio é 200 dólares então agradeçam todos os dias ao tempo que o Atílio está disponibilizando porque o Atílio é o único cara que fala português na USG FX único e ele está disponibilizando o horário dele o Atílio é diretor o Atílio começou lá embaixo agora já é diretor se não sócio do broker só eu que não ganho dinheiro falta pouco falta pouco para entrar no conselho aí sim daí vamos ver se sobra alguma coisa para mim que eu só só na labuta e nada liso sempre liso e é isso aí o broker que o Atílio trabalha é simplesmente por dois anos consecutivos o melhor broker da Ásia então e outra coisa não tem link não tem nada quem quiser fazer conta é www.usgfx.com é usgfx.com sem link sem historinha pode falar diretamente com a Atílio e uma coisa também que é primordial e essencial que é na verdade o assunto de hoje bitcoins a USG é um dos únicos brokers que trabalha com criptomoedas certo então o que a gente vai fazer com a que eu falei vezes o red o que é o red o red nada mais é do que tu comprar o bitcoin no mercado físico certo e na USG tu vender ele certo o que que acontece como eu vou comprar esses 500 mil reais aí vai dar em torno de 16 bitcoins eu qual que é a minha segurança pra se despencar o valor eu ter uma uma salva o red nada mais é do que operação inversa entendeu tu tá red tu tá protegendo a tradução literal de red é proteção então eu compro ele no mercado tradicional eu compro ele lá no mercado bitcoin foxbit não importa qual seja a exchange e na USG eu vendo o bitcoin vendo bitcoin para me proteger então se ele for lá pra 7 mil dólares eu vou pegar toda essa queda aqui o meu bitcoin que eu comprei em torno de 10 mil dólares hoje ele vai se se desvalorizar 30% mas esse 30% eu ganho na USG concorda comigo é Chile é eu acho interessante o hedging se você souber usar com certeza é verdade mas só um comentário antes do Zanato continuar hedging é uma ferramenta importante acho que tem todo o seu valor mas se você não souber como usar você trava sua conta de uma maneira que você pode acabar perdendo dos dois lados então prestem atenção em tudo que o Zanato está falando ver como ele opera o mais importante não entre em pânico se você entrar em pânico para fazer hedge já era isso aí é fundamental porque você tem que saber muito bem o volume que você está colocando não adianta você botar por exemplo operar lá querer bater o hedge de uma operação de 500 mil reais com 100 dólares entendeu não vai funcionar isso você vai ter que maneirar as duas mãos entendeu não adianta nada uma posição ser exponencialmente maior que a outra porque daí você não está se protegendo com nada é igual o cara está indo para o frio do Alasca de calça jeans e blusa velho ele está protegido mas e aí entendeu é a mesma coisa no forex tem 500 mil reais em compra no mercado no mercado físico na verdade nem é físico no mercado no mercado do bitcoin você tem que ter um valor semelhante ao forex para se proteger senão não faz sentido certo então o que a gente está fazendo a gente está fazendo isso a gente está comprando uma boa entrada em bitcoins que eu acredito eu e muita gente acredito que o bitcoin está numa tendência de baixa certo se vocês forem ver aqui só que só que no longo prazo tu vai ver que ele espeicou agora é Bill fala para nós aí o que que tu achava que ia ser o bitcoin em janeiro eu 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 acreditei que final de março início de abril ele chegaria a 100 mil reais só que não aconteceu mas acredito que até final de dezembro ou meio de janeiro próximo janeiro ele vai ultrapassar 30 mil dólares e fala tua experiência aí Bill que tu que tu fez que tu vendeu ganhou fez um trade bom aí com bitcoins na verdade na verdade eu ganhei muitos bitcoins na indústria do multinível né e tem uma experiência não que tu vendeu eu não tinha que tu se pincou lá ah eu aproveitei o momento que ele esteve em alta agora no início de janeiro e vendi uma boa quantia para manter até o final do ano então eu estou acreditando que o bitcoin ele vai crescer mais ele vai vai crescer a passos largos mas em poucos momentos exatamente vocês podem ver a gente está com dois caras aqui o Bill na crise teve controle emocional para ganhar dinheiro já o Charles na mesma época o que aconteceu com a tua mesa e com a tua mão eu tinha ganho eu tinha dobrado minha capital em pouco tempo e aí eu fiquei aí eu vi que o mercado estava meio né chave na molha aí fiquei parado um tempo ali fiquei parado quase dois meses e aí eu resolvi ah vou fazer um stagezinho aí aí comprei o troço despegou e aí não não calma aí isso aí foi depois os dois viados estão falando do final da história o início da história Charles que tu bateu na mesa porque tu não conseguiu fazer as compras e tal e tu comprava e teu coração acelerava aí eu fiquei no início lá em novembro eu comecei a operar lá e comprar criptomoeda bitcoin bitcoin cash e tal eu fiquei praticamente ali um dia inteiro operando e pá o coração acelerou eu achei que ia morrer até eu achei que ia morrer aí eu peguei fechei tudo e fiquei uns dois dias sem fazer nada então tem que ter o cara tem que ter muito controle emocional então tem que aí entra aquilo ali que o Atílio falou começar operando um capital mínimo ali do que tu tem um valor mínimo ali e com o mínimo de segurança ali pra ti não não errar não e não ficar muito nervoso aí ou preocupado e no mesmo dia que o Bill ganhou um monte de dinheiro o Charles não conseguia fazer as operações é fala aí não aí teve um um dia lá que eu vi que despencou e aí eu entrei e comprei e emiti uma ordem lá no mercado do Bitcoin pra comprar e os caras não executaram a minha ordem me travaram e e aí calculo a dedução minha né eles devem ter pego meu capital ter comprado né e não te entregar e não compraram o meu capital e aí depois que o tava lá em cima aí eles liberaram o meu capital eu fiquei com meu capital preso eu não conseguia nem vender nem comprar não conseguia fazer nada então é isso que importa de negociar com com quem tem regulamentações exatamente porque o negócio é o seguinte no mesmo dia quando a gente a gente tava no shopping um dia conversando eu vi tava louco ganhei dinheiro eu sou o cara e o Charles Puto olha aqui meu braço como é que tá ó eu quase quebrei a mão esburrando a mesa de tanta raiva de tanta raiva eu deixei de ganhar quanto aquele dia ganhou? uns 30 pau uns 40 mil reais eu deixei de ganhar ali naquele dia foi um troço absurdo ele caiu pra eu tava comprando acho que era litecoin caiu pra 400 e pouco depois ele foi pra chegou a bater 1.500 e o Bill em contrapartida tava gritando feliz tava alegre cheio de dinheiro no bolso né Bill? na verdade comprei Bitcoin há um bom tempo atrás então há muito tempo eu venho eu venho acompanhando o crescimento dele e satisfeito dos resultados esse ano que ele não respondeu as minhas expectativas mas acredito que é cedo pra eu definir ainda tem muito pra acontecer até o final do ano é vamos ver se ó vocês podem ver aqui ó essa aqui é o gráfico do Bitcoin olha só o que aconteceu com o Bitcoin aqui ó tá despencando loucamente ouviu agora que agora esse aqui é o gráfico do Bitcoin agora que ele tá dando uma reagidinha entendeu? e vamos ver o que vai acontecer mas é isso aí gurizada então assim ó quem quer mais informações acesse o nosso grupo chame o Atilio agora o Atilio agora é 11 11, 15 aqui no Brasil o Atilio até às 10 da manhã ele tá aí disponível isso aí todos os dias não importa quanto você tá vendo esse vídeo não importa de onde você tá vendo esse vídeo temos grupos em inglês grupo em espanhol grupo em português o Atilio também mandarim mas aí não dá pra mim então é só entrar em contato toda a nossa ajuda é 100% grátis certo? e o Atilio agora tá em casa a meia noite do Brasil que ele vai pro escritório quando o cara é marajá né Charles? aí eu faço o horário aí aí não tem problema fiquei muito feliz mas eu cheguei em casa ontem era quase meia noite do outro escritório também né velho tu é o William Bonner né ele dá autógrafo na rua né tu acha que é fácil o Atilio agora pra sair da China lá o pessoal vai ter em Taiwan vai ter que sair com segurança aí é não sorte que aí é tranquilo né Atilio aí nossa aqui eu saio com o celular na mão tipo carteira tipo abri no meio da rua tipo aqui é outra vida é é Atilio vou assumir o compromisso aqui publicamente aqui ó vai ficar registrado no Hangout aí fiquei muito feliz aí com essas informações que tu passou aí hoje e eu tô com capital investido aí e tal até nós estamos em junho né no máximo até final de julho no máximo tá talvez ainda em junho ainda mas no máximo até final de julho eu vou abrir uma conta aí com mil dólares tá assumindo aqui o compromisso a sorte que ele não pediu o Bill em namoro né ou em casamento que até o coração foi aliviado sim eu sei que ele ia se declarar eu fiquei assustado aqui por um momento olha até já tá se pelando aqui até tirou o casaco já já deu até calor mas então falei dinheiro tá fica nervoso mas então tá cruzada atire mais algum ponto final aí pra gente falar alguma coisa põe aí a tua tela agora deixa eu ver deixa eu descompartilhar a minha aqui e põe a tua ah só assim como a gente falou tudo isso aí vocês conseguem no grupo do Telegram é o jeito mais fácil e o bom do grupo é que não tem só a gente tem o Gustavo o Gustavo também tem o Hugo o Sonei o Rafael a outra galera a galera participa bastante o ponto do grupo não precisa ter conta na USG é só entrar lá e participar com a galera é acho que é uma uma ótima ajuda principalmente pra quem tá começando e se sente sozinho no 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 Forex por isso o que a gente faz pra vocês todo especial também é que curtam o vídeo compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal isso aí é a nossa única forma de pagamento e o Atilio ainda fica rindo de mim porque o canal dele tem mais inscritos que o meu é pior que a gente tá fazendo os langates pelo seu você tá alcançando já não tá longe ainda tá igual nessa conta bancária tio trilionário e eu ali lutando bravamente enfim galera um abraço e até a próxima mostra aí os teus dados Atilio no final eu não mostrei não, não não tá aparecendo nada aqui valeu Atilio forte abraço aí agora sim agora foi passa aí os teus dados e qualquer coisa vai tentar em contato contigo Atilio Bertoldi atilio.bertoldi arroba osgfx.com no youtube pra mim não ah não tava vivo no youtube pronto é então o jeito mais fácil é o grupo né porque também não só eu mas todo mundo lá dentro pode pode te ajudar e e acho que também conta mais né a opinião de quem dos usuários do que quem tá realmente vendendo peixe então vocês podem entrar lá e perguntarem à vontade sobre qualquer coisa que vocês queiram Perfeito Atilio já vamos levar o Bill lá pra te receber em São Paulo hein agora eu vou levar a nossa dentro que é o William Moller lá da Ásia de segurança aí agora aquilo vai precisar de segurança né é eu aceito eu saí do Brasil em 2014 antes de explodir a bolha econômica e política então já tô tremendo aqui na base tipo vou levar o celular do bandido e tal mas já deixa claro né você aceita desde que seja sem um abraço por trás não só arreveja só arreveja o Bill e ele conversarem só arreio a gente conversa depois em casa eu senti os filmes aí meu não o Charles tá com os filmes do Bill não isso a gente conversa depois quando a gente sair do ar pode ficar tranquilo feito abração aquele abraço